Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, dentro do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a senhora junto ao apoio de todos, vocês que nos incentivam, que divulgam o canal, que dão opiniões construtivas para o nosso crescimento e meterno em descimento. Vamos juntos, na folha do caderno, é mesmo? Facebook, por falar em Santa Missa Tridentina, olha só, Missa Tridentina em São Paulo, 010, parece que é isso, Missa Tridentina, ou D1D, acho que é 010, olha só, Rio de Janeiro, arroba Missa Tridentina no Rio de Janeiro, no RJ, no caso, Missa Tridentina em Aparecida e Consagração à Nossa Senhora Aparecida, dia 11 de janeiro, às 10 horas, provisto da manhã, não é? Basílica Histórica de Nossa, virando a folha do caderno para outra folha, olha só, Senhora Aparecida, Praça Nossa Senhora Aparecida, Aparecida, ou seja, Aparecida do Norte. Deixa eu ver aqui, curtir, amar, 201 de nove comentários, curtir, comentar e enviar. Uma imagem postada por Senhora Priscila, no grupo de ativos de África, Católicos Série Vacantistas, domingos 7 de janeiro, 24h às 18h14. Meu comentário que eu saiba é exclusivo. Padres Tradicionais na Nigéria, na África e no Brasil, em Aparecida do Norte, Santa Missa Tridentina, na Basílica Velha, até então, tradicional, vou dizer Basílica Tradicional. O que vocês acham? E aí? Acho que na bota, tem mais.